O que você acha desse governo militar? O que você acha sobre a mudança para a democracia? O que você acha sobre essa monárquia? Tantas perguntas! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que mudou a vida na Rússia para a vida no Brasil. E como eu estou no Brasil agora, eu decidi descobrir mais e melhor a história do país, o Brasil. Obrigada, meus seguidores. Quem mandou para mim esse vídeo? Vamos descobrir? Vamos fazer a reação? Antes de começar, não esquece de se inscrever no meu canal. No meu canal! Se inscreveu? Vamos! Também eu tenho grande medo que eu não vou entender tudo, tudo, tudinho neste vídeo, porque meu português está muito jovem. Se eu não vou entender alguma coisa, desculpa e explica para mim nos comentários. História do Brasil. A história do Brasil começa há muito tempo atrás, quando os seres humanos chegaram ao continente... Eles chegaram da Rússia! Eles chegaram da Rússia para o Brasil. Eu sabia sempre! Eu sempre sabia que a gente tem alguma coisa a mais, conexão. Por aqui ou por aqui. Ou da Austrália. Pessoas andaram muito no tempo passado. Antes da chegada dos portugueses, o território do Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. Muitas tribos, muitas. Eu ainda não sei todos os nomes. Porém, depois de algum tempo, passa a chamar o local de Terra de Santa Cruz. No entanto, algumas pessoas podem dizer que ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro, e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de Índios, e já foram catequizando e fazendo negócio com eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso pau-brasil, que era muito apreciado na Europa. Apesar de ter descoberto o Brasil em 1500, os portugueses começaram a colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Brasil somente em um fim de brinda. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas terras. Coisas complicadas. Um pequeno território dos países? Não, o mundo inteiro. Então fizeram... Muitas coisas, né? Na América, isso foi crucial para as fronteiras atuais. O Tratado de Tardecilhas. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias. Olha como eles dividiram no começo, gente. Meu Deus do céu! São Tomé, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Bahia de Todos os Santos. Eu estou lendo certo? Pernambuco e Tamaracá. Caramba, que coisa louca. Mas isso não funcionou muito bem. Então veio o Estado do Brasil. Não funcionou muito bem. Posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a plantação da cana-de-açúcar. Porém, alguém precisava trabalhar nas plantações. É verdade. Então começam a vir os primeiros africanos... Ah, e eles trazeram as pessoas da África. Durante o século XVI, os franceses tentaram pegar o rio. Aconteceu algumas revoltas dos índios contra os portugueses. E alguns desentendimentos entre portugueses. Guerra de Iguapé. Em 1880, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica. Pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha. E isso foi até 1640. Isso meio que anulava o tratado de Tordesilhas. Então os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes. Descobriram mais territórias. Ah, outras indígenas foram lá. Ficaram lá por um tempo. Depois foram expulsos pelos portugueses, que já haviam se separado... Os holandeses queram um paquinho de... Caldo de cana. Os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no fim... Todo mundo quer caldo de cana. Do século XVII, acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais. Oi, Minas Gerais. Durante o século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís no Maranhão, mais revoltas dos índios e de outras pessoas da população. Muitas revoltas, né, gente? Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes. Todo mundo quer um pouquinho de ouro, né? Minas Gerais tinha muito ouro. E a coroa portuguesa queria seus 20%. Ou então, era derrama. E isso deixou muitos meninos revoltados. Acontece, sim, a inconfidência mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade. Mas eles queriam independência e ficaram mais independentes? Foi um cara chamado Tiradentes. Ele é o sério! Eu li sobre Tiradentes. Fala sério. Porque eu estava no Ouro Preto, um vez, na Praça dos Tiradentes. Lugar tão bonito, caramba! Ah, quero voltar. Várias revoltas, conspirações, desentendimentos com os índios, sabe? Caramba, quantos... Ah, o século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental da Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. A gente sabe o final. Portanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala... E se eu não quiser? Então Napoleão invade Portugal. Beleza, então. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles. Vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias... Arquitetura, né? Claro. A arquitetura começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia de Militar, Laboratório de Química... Eu acho que eu não sei. Com a derrota de Napoleão, veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para a reina. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito neles. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará. E a Bahia também tem a ser independente. Eu quero ser independente, Bahia, falou. Os portugueses não estavam com seus líderes aqui no Brasil. E exigem a volta de rei para Portugal. E eles queriam que o rei de volta. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Porém, os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito... Brasileiros não gostaram. Pedro de Alcântara falou que ele ia estar aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então, acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que ele ia estar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então, ali mesmo, ele grita independente ou morte, as margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente dependente. Então, a gente pode falar que esse é Pedro Ipomomim, né? Apesar de dizer que a independência do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência em várias das províncias do país e nos mares. Até que Portugal reconheceu a independência do Brasil na condição de pagarmos uma indenização a eles. Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência, como o Ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Muito longe o nome dele, né? A primeira Constituição do Brasil. Nela, havia o Quarto Poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três. E isso, em partes, gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do Nordeste. O movimento falha, porém, a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde, acontece a Guerra da Cisplatina, onde, no fim, ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Para manter o Império Unido, Dom Pedro faz uma viagem pela província. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I. Ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares. Não sabia que os brasileiros tinham tanta resistência. As coisas não estavam muito boas em Portugal. No tempo. Então, Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro II, de apenas cinco anos, como imperador do Brasil. Se voar, não ser imperador? Não poderia governar ainda. Então, nesta época, o Brasil é governado por várias regências. Durante o período de regência, mais revoluções e movimentos surgem. Além da Guerra dos Farragos, que acabam gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito. Rio-Grandência. Que nome, chique! Uuuuuh, trem, 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 trem. Caramba, quantos? Uuuuh, eu ouvi sobre isso. Paraguai. Complicado. Guerra é sempre coisa mal. O Exército se sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea. Lei essa que liberava os escravos. Porém, muitos donos de escravos não ficaram muito felizes com isso. Eles queriam ser indenizados pelo governo. E ficaram contra o Império também. Com o fim da escravidão, começou também um período de grande imigração para o Brasil. Finalmente! O Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889, acontece... É muito simples, gente. Quando as pessoas no país são livres, estão livres. Estão livres. O país tem mais possibilidades para crescer. O golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil. Ato também conhecido como Proclamação da República. Essa foi nossa primeira bandeira republicana. Peoria original, por sinal. Porém, ela foi usada por apenas 4 dias. Um pouquinho parecida, né? Até ser substituída pela versão que conhecemos. Eu prefiro isso. O Brasil republicano é dividido em basicamente 5. Pública velha. Brasil? República? República velha. Como dinasauros? Como dinasauros? Ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30, acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. E quem ganhou? Ah, essa eu sei. Foi o Getúlio Vargas, claro. Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente do Orçam do poder. Pouco, pouco a diferença. Depois de um golpe de estado, Júlio Prestes nem chegou ao poder e quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas, dando esse fim na época velha e início à Era Vargas, que duraria 15 anos. Lembrando que apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é considerado um ditador a partir de 1937. Aconteceram várias coisas na Era Vargas. Ele criou vários direitos trabalhistas durante esta época. A forma do país mudou, você percebe? Queimou o café, fez alguns tratados com os Estados Unidos. para ajudar na indústria brasileira e foi no governo dele que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mandando cerca de 25 mil homens para lutar na Itália. Muito obrigada, Brasil. Até que em 45, ele foi forçado a renunciar e começa, sim, a República Nova, ou República de 46, com uma nova Constituição. Por que 46? Ah, porque é ano 46. Porém, dessa vez, ele foi eleito. Neste seu segundo governo, foi criado a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Devido a vários motivos, Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio em 54, no Palácio do Catete. Outro presidente que se destacou nesta época foi o Juscelino Kubitschek, que veio com a proposta de rápido avanço do Brasil. Do Polônia? Kubitschek? O governo que a capital Brasília foi inaugurada, além de uma bela dívida externa. Nos anos 60, todos tinham medo da fome. Quer dizer, que o comunismo fosse implantado no Brasil. E as pessoas meio que achavam que isso poderia acontecer no governo de João Goulart. Então, veio a intervenção militar, que ficaria no governo por apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Bem, mas eles ficaram no poder por 20 anos. Essa foi uma época dos extremos no Brasil. Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Muitas discussões provavelmente tinha, né? O Brasil cresceu muito, mas também houve um aumento na dívida. Depois de muito tempo, os militares foram aos poucos devolvendo o poder. Cinco presidentes. E o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então, temos a Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Foi elaborada uma nova constituição, conhecida como Constituição de 88. E desde então, o Brasil teve mais um monte de presidentes, dois impeachments, escândalos, manifestações... Até mulher! Legal, né? A Rússia é a próxima do Brasil. Nessa lista. Gente, quanta informação! Né, essa coisa realmente seria interessante, porque sempre tem discussão. Eu quero saber sua opinião sobre quase tudo. Deixa like para o meu vídeo e fala nos comentários. O que você acha desse governo militar? O que você acha sobre a mudança para a democracia? O que você acha sobre essa monarquia? Tantas perguntas! Tudo isso vai ajudar para mim a entender melhor o Brasil e os brasileiros. Beijo e abraço a todos vocês. Tchau, tchau!